Que isso? Agora a gente vai se vingar da morte do Totó! Volta, drone, volta! Ah! Ah, não! Filha da puta! Gente, eu queria comentar pra vocês que eu quebrei o tridente da Princesa Zora. Que ela fez com todo carinho. Melhor voltar... Tem como consertar esse tridente, não tem? Não. Vou te provar que tem. Ih, ó! Botou o pau na mesa. Wow, wow, yeah, yeah! I love you more than I can say aquela musiquinha do... Eu ia falar, sem você não viverei. Tô na versão brasileira álamo, galera. Versão brasileira álamo! Sem você não viverei. Espera ele ir e voltar. O que tá fazendo? O que que eu fiz? O que aconteceu? Agora que ele foi, eu posso fazer? Posso. Gol. Gol. Vai ser lindo, vai ser lindo. Tô sentindo. Pegou na rebarbi! Ele ficou meio pistola! Pilão da casa própria. You gonna see what I'm gonna do. Oh, man! Oh, man! Yeah! I'm gonna drop the bomb like I dropped the bass on the bass of the drone! Olô! Holy shit! Blood Moon, man! Blood Moon? Galera, Blood Moon é o seguinte. Quando a lua fica vermelha, é porque sangue será derramado esta noite. E não é de menstruação. É de gente mesmo. Que técnica. É a treta moon. Tá tudo com a moeba! Tá tudo cagado. O que é isso, velho? Just believe in me. Tudo corrompido. Open your eyes. What are you doing, Akala, man? You're crazy, man! I'm crazy, dude. I'm crazy. I'm so fucking crazy, dude. Dude, I don't care. I'm so crazy. You climb there? I don't care about climbing. What the fuck are you doing, man? You throwing the moeba, man? I don't care about the moeba, man. I'm just stepping on the moeba. Like I step on this bitch. Hey! What's up? Bitch! Não dá. Não dá pra subir porque ela tá cagada. Tá moebada. Ela está flor, tá moeba. Oh, shit! Ah! Você não viu? Ô, louco! Eu vi, mas ele tava... Ele tava no descanso ainda. É, ele tava no respawn. Ele pisou e deu choquinho. Sabe quando você dá o cotovelo na... Ele fez... Ele tem o escudo que eu quero! É a sua chance. Ah, não! Oh! I'm so sad right now, man. Bring the tower, man. Como, caralho? Tem a moeba. Man, trust yourself. I trust myself. No 3D, a moeba. You need to... Climb the mountain. Fala em português, cacete. Eu tô ficando doido. Eu não sei falar inglês. Não tem nada pra atacar. Pra fazer aquele lance de... Botar uma bomba embaixo. No Cuba. É que essa torre aí... Não era pra você estar aí agora. Não tem nada pra fazer aí. Por que que ele tá fazendo isso comigo, Ricardo? You love the tower, man. Não era pra ele ser meu amigo. Não era pra ajudar você. Não era pra ajudar. Ricardo tá ajudando. Exatamente, cara. Ele tá o quê? Vamos tentar. Pega uma arma aí, amigo. Pega o tridente da princesa. Pega os três dentes da princesa. Joga a bosta na geninha. Tem que ter chico, pelo menos. Tem que ter chico, pelo menos. Tem que ter chico, pelo menos. Tem que ter chico, ele tá pulsando, né, velho? É muito estranho. Muito bizarro, né? Pois é. Que tetisco. Tetisco. É tripa. Não. Não, é bola. É bola. Você vai botar uma coisa mais família. Você tá louco. É bola, é bola, bola. Vocês querem que seja bola. Bola, bola, bola. Sabe, bola. Pulsando, bola. Bola, duas, bola. O que você tem ainda na sua calça? Bola, bola. Balinha roxa. Bola roxa? Igual a mim, quando tá frio. Sua bola fica roxa quando tá frio? Eu não fico olhando muito. Tem que subir na parede, não? Sobe até a primeira extremidade aí, aí você voa pra lá. Fé em Deus que desista. Vou pra onde? Põe um agasalho, man. Gonna get a gripe. Gripe. Olha aí, olha aí. Mano, olha o que que eu tô fazendo. Vai. Boa, mas é isso aí, mano. E em cima tem alguma coisa. É pra pegar mapa. Shaker Tower activated. Aí imagina, ela se transforma e vira um Megazord. Vira um canhão, tá ligado? E atira. Meu mapa deve tá mais cheio que o teu, porque tu enroxou o jogo todo. Ah, cala nada, ó. Quem vê cala não vê coração, rapaz. Esse videogame tá o olho da cala. Vai vingar o lobinho. Ah, vai. Para aí, para aí, para aí. Espera. Que arma. Na calma. É o mais forte. O trident da princesa. Só vale. Ela tem um ótimo hálito. Não, não, não. Não. Deixa a vingança pra depois. Tá tudo bem. A vingança nunca é plena. Mas tá meio envenenada. Já dizia Silvio Santos. Vamos fazer comida, galera. Pode cozinhar. Põe o coco, põe o coco. Vai, vai estragar o coco. Não vai, não. Não pode pôr bicho. Põe banana, banana. Não, fruto estraga. Banana. Põe, confia no pai. Ó, o Bibi tá te encoachando ali, ó. Ó, mano, vai tomar no teu cu, comida é minha, ô seu otário. Pode começar a cozinhar, né? Que vem um babá. Pois é, viu. Simmerate fruit, bitch. Olha a cara de maroto dele. Olha a cara de sacana. Olha a cara de que vai acabar te fudendo em algum momento. Faz o Prime Steak. Faz o Prime Steak com o quê? Banana. Com banana. Põe a banana. O Dino gosta muito de banana. Uma maçã. Uma maçã. Abóbora, abóbora, abóbora. Então vai. Nossa, vamos lá. Olha lá. Você ouviu? Não. Quanto? Dezessete corações. É muitos corações. É todo o amor do mundo. Põe o mel. É mel aquele ali ou é? Aonde que é mel? Aquele último ali, ó. Esse aqui? Ah, não é mel. Olha um grelo. Um grelo? Opa! Deu bom, deu bom, deu bom. Quando dá a musiquinha aqui deu um bom muito gigante. Meat Hewer. Mano. Rapaz. Tu viu? Eu coloquei sete quilos de carne e tirou uns pretinhos, velho. Não valeu nada. Duas Prime. Uma Endura Carrot. Acorn. Pode ser. Olha lá. Aumentou sua estamina, moleque. É uma carne envolta em folha de bananeira. Aquela cenourinha é muito boa. Uma carne. Uma folha de limpar o cu. Que coisa. Que é urtiga, né? Que delícia. É cómica, cara. Se você estiver no mato, urtiga pra limpar a bunda é a melhor coisa, cara. Se você estiver no mato, sai do mato, amigo. Você tá no mato, tá assistindo esse vídeo e tem algo de muito errado, mas tudo bem. Vou colocar esse aqui também. Opa, deu música. Olha, Amoraldino. Dá muito bom, velho. Você dá boas dicas. Mas eu sou um exílio. Olha aí. Coisas verdes, selvagens e fritas. Eu coloquei agora uma coxa sobre coxa. Cogumelos. Uma noz. E agora, galera? Olha lá. Aumentou um ataque por três minutos. Meu Deus. Galera. Vocês viram que é incrível? O frango virou carne. Que incrível, né? Nossa, três barras de tabina. Energizing. Três barras de tabina. Três barras de tabina. Três. Qualquer montanha. Dá pra escalar na Rickman, velho. Galera, vamos fazer agora um prato aqui da família brasileira. Grilo, testículo, mosquinha. Bolas de mogli. Bolas de mogli. Bolas de mogli. Ficou verde. Delife, hein? Censurado, velho. É. Censurado. Saiu em formato de um pinto. São pênis. O cara tá meio fecando. Olha aquele cara ali. Tá secando sua comida. Olha isso. Ele tá assim, caralho. Por que esse maluco tá cozinhando tanto? Olha isso, mano. Olha esse prato. Olha esse prato, mano. Caramba, abóbora. Peraí. Aquilo é um pênis? Não. Eu vou dormir. Você vai pagar pra dormir? Dorme na fogueira. Mas enche a energia? Enche, lógico. Não, nessa fogueira não dá pra dormir. Ah, não. Dá morning. Olha aí, rapaz. Vai. Nossa, ele dorme de cócoras. Ih. Encheu por nenhuma de vida. Eu conheço daí. Olha, irmãozinho. Hoje é sexta-feira. Tem que ter um cavalo. Dimitri. Eu vou botar fogo nos cavalos. Eu vou botar fogo nessa mulher. Eu vou queimar essa mulher. Porque lugar de mulher é onde? Você fez assim. Falta aí. Limitando os cavalos, tá certo? Você tem que ficar em casa. É do lado de casa. Em casa. Vai pra casa. Vai do trabalho. Vai pra casa, mulher. Vai pra casa. O homem trabalha, você vai pra casa. Você quer chegar em casa? Quer fazer a comida tudo certa. Mas você sabe o que é isso? Chegar em casa com franguinho feito. Mas você sabe o que é isso, meu amigo? Que é isso? Isso. É fogo no cu, meu amigo. É fogo no cu. É fogo no cu. Olha só. É um absurdo mulher de exigir. Um absurdo. Mulher de exigir? Não. É um absurdo mulher que tem que pilotar fogão. Exatamente. É o carro dela, é o fogão. Não vai botar fogo na ovelha. Eu vou matar essa ovelha. Porque ela é dessa mulher. A gente vai ser preso. Mas que mochila grande. Homem trabalhador. Cobre coxa, hein? Coxa tá na bela da média. Essa porreta aí que você tá... O porrete! Tem que liberar o porto de porrete. Pra você andar com o seu porrete por aí. Só batei em vagabundo. Batei em vagabundo. Porque se quiser esse carinho, fazia o quê? Você não é uma puta. Não é uma puta. Não porrete. Não porrete. É porrete, não é puta. Você trocou as coisas. Tá certo? Eu fico até pistola por causa disso. Porque eu troco as coisas por causa disso. Eu tô passando mal. Entendeu? Ele não aguenta. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Tem que caçar os viados com cavalo. Que cavalo. Ai, como um dia. Isso aqui. Tem que caçar os viados com cavalo. Tem que caçar os viados com cavalo. Tem que caçar viados. Tem que caçar viados. Aí você não vai acabar mas. Eu não preciso de cavalo. Aqui eu só preciso do meus ensinamentos do Mestre Kelly Slater. Olha o결 que flia those vez. Tô meio tenso. Se é o cemitério de Brad Eggers? Tem uns vivos aí. Lobinho. E nem esperou. Ele vai. Muito mal. é muito malvado. Faz lobinho. Ali o vídeo. O que é? Vou lá matar ele. Não, não. Cama peixe cru. Tá muito boa essas comidas pra comer. Você chega em casa Aí você vê um prato de estrogonofe Gostoso pra caramba Não, filho, você não vai comer isso não, tá bom demais Pega essa maçã aqui E come E é só isso que você tem hoje, tá certo? O estrogonofe eu vou guardar Opa, opa, opa Tem outro vivo aí atrás de vocês Are you fucking kidding me? Filha da puta, ele matou o ovo? Não, matou Tá com três corações ainda O lovo desviou, do negócio Três corações, é Correndeu a vida dele Tudo bem? Chegou o amigo Chegou o amigo Ai, ai Jesus Paro de girar Morreu, morreu, morreu Um, sai daí Brincadeira, sai daí Bate nele, bate nele Você foi um guerreiro bravo Firmininho Filha da puta Quebrou minha espada Ele quebrou a perna dele Morreu O laser, ele ficou, né? Curtiu Eu vou voltar daí E eu vou matar o filho da puta Lógico E sabe quem vai voltar também? O lopinho Você me impressionou muito agora Muito obrigado É um tenor, né? É pra lá É pra lá É pra lá E desce com o escudinho de novo Que aí não Zica Zica Pula essa pedra, Link Radical Opa Só mais você E é uma felicidade Morreu Você vai fazer o que agora, amigo? Ok Save State Uma por vem O veado O veado Olha esse veado Ele veio Você vê que ele tá com cifre também Por quê? Que é o veado especial Você tem que caçar as verdades Tá certo? Que tem uso que você olha E você fala Não, você sabe passar Não quero ele Mas esse é isso É especial Esse pode caçar Esse é base lista Tá certo? Às vezes na sua saga De caçar o veado Pode ter alguns empecilhos Alguns empecilhos Alguns empecilhos Uma estátua viva Me queimou Coisa boba Coisa boba Tudo drama da oposição Tá certo? Tudo drama da exposição Exposição? Da oposição E olha a imitação De botonada Quero muito montar no veado Olha lá Já ficou louco o bicho O pianista também Quebra as pernas Quebra as pernas Pra bater nele Porque ele fica grosso Quando você quebra as pernas Isso aí, bate Agora arrebenta ele Quebrei até a árvore agora Tá louco O cara ficou topíssimo A prefeitura vai brigar comigo A prefeitura é de Rirulha Ô, Zarolha Nossa, Mifas Grace Essa maravilhosa Ela é linda, né? Pô, demais, mano Ô, mulherão Na moral Explode! Explode! Pô! Aê, mole Na verdade, ele já explodi, galera Eu só fiz isso pelo roleplay Parabéns Foi bonito, não foi? Foi, foi Foi uma ótima cena Ok, ok Vamos lembrar que tem mais um Formas silenciosas Para não matar para o editor Vamos Faz o lobinho Ele fez o lobinho Esperava, né? Que plot twist O lobinho fez o lobinho Ele vai matar o lobinho Mano, o lobinho Isso, vai, 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 vai Esse é bom Olha, o lobo Tá batendo nele Mano Oxe, vira pra cá Não, lobinho Meu Deus O lobo escoa Ele fugiu Nossa, viu o lobinho voando ali? O bicho tá louco pra matar o lobinho Olha lá Caraca, não tem Matou o lobinho Matou o lobinho Matou o lobinho Não tinha como? Não tinha, véi Nossa, ele tá louco Olha aí Caralho, gente O lobinho já morreu faz 3 anos Ele não sabe mais Vingativo esse Gelante Morreu Olha aí Ah, explodiu Totalmente Power Ranger Olha quanto parafuso Não vai mais faltar em casa Galera, foi muito emocionante Foi bonito Foi bonito demais Entendo com o lobinho Entendo com o lobinho se foi Mas não tem problema Isso é Aqui, ó Ah, não, véi Ah, não, véi Não Não, não, não Chega, né? Não, não, não Ó, se você curtiu o vídeo Tá aqui Inscreve no canal Eu tenho o canal também Galera, deixa o like É isso aí Deixa o like Inscreve Você pede pra gravar essas coisas aí Uma tristeza, mano Que alegria Eu acho que o link não merece mais Ele deixou o lobinho morrer Vambora, galera Ok Vambora, galera Vambora, galera Vambora, galera Vambora, galera